A gente não cumpriu nada. Ela disse que a gente tinha que parar o apocalipse. Os barris na usina... Você vai entender tudo. Quando estiver na hora de entender. Quem é você? Eu sinto muito. Não, Jonas! Não! 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 Não, não, não! Jonas, fica comigo, por favor. Eu não posso... Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu vou conseguir nada, Pedro. Não! 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 Não!